Exatamente. Agora, uma outra boa notícia. Uma outra boa notícia dessa sexta-feira. A Polícia Federal indiciou 40 pessoas por garimpo ilegal em Roraima. Os indiciados podem responder por exploração ilegal de minérios com penas de detenção, a pena é baixa, né? De seis meses a um ano e multa, além de crime contra o patrimônio. Na modalidade de usurpação ao explorar matéria-prima da União, que, no caso, pode resultar em prisão de um a cinco anos mais multa. E a gente sabe que o Roraima está enfrentando um problema endêmico, que é o narco-garimpo. Está quase que incontrolável a situação ali. E, até o momento, a gente não tinha visto uma ação tão grande contra esses garimpeiros ilegais, que, comumente, fazem parte do chamado narco-garimpo. Sim. Você acha que eles vão ficar presos? Que isso é uma boa notícia, Elaine, que a gente pode esperar avanço nessa questão da retomada da Amazônia? Sim, a gente espera e a gente espera também que o dinheiro e o poderio dessas pessoas não faça valer a liberdade delas aí no Supremo Tribunal. O problema é quando a questão entra para o judiciário e aí a gente tem aí um relaxamento de pena, de condutas de restrição de liberdade. Enfim, o sujeito vai lá, paga uma multa, faz um acordo e fica tudo bem e volta-se a vida como ela era antes. Então, o que se espera é que, de fato, a justiça cumpra, siga rigorosamente o que a Polícia Federal está fazendo. A região norte do Brasil, assim como todos os países que fazem fronteira com o Brasil ali, sofrem com o narcotráfico. A gente acabou de ver aí a questão do Equador. Qual o problema do Equador? O Equador é um país muito pequeno que não consegue, não tem policial, não tem justiça suficiente com uma envergadura como a do Brasil para poder combater o tráfico. Então, a gente tem que... O Brasil que faz essa fronteira ali no norte precisa começar a ser mais rígido nas tomadas de decisão, principalmente na questão da segurança pública. O Brasil que faz isso? O Brasil que faz isso?